Oi, meu nome é Julia Luciana Andreaza e eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Meu nome é Julia Andreaza, sou uma estudante atleta no curso de Administração de Negócios na ITSU. Eu vim estudar nos Estados Unidos procurando por uma universidade com alto level acadêmico e aqui na ITSU eu encontrei isso. Eu escolhi estudar negócios porque é uma área abrangente e interessante para o meu futuro e o programa daqui é muito interessante. Depois de graduar aqui na ITSU eu vou estar pronta para fazer minha pós-graduação ou aqui ou no Brasil. Estou no meu terceiro semestre e eu fiquei encantada com tudo aqui desde que eu cheguei. Com a estrutura, com a beleza da área, com a tecnologia nos estudos e com a cultura americana. A estrutura esportiva daqui também é ótima. Nós temos atividades recreacionais para os estudantes no CPA, como a aula de academia e a piscina coberta. Estar aqui tem sido maravilhoso e eu recomendo. E aí Amém.